Calil, você que fala tanto em priorizar competições, o São Paulo vive aí uma situação um pouco diferente de alguns times que você acha que tem que priorizar competições, você mesmo elogia o elenco do São Paulo. Nessa altura do campeonato, se você fosse um estrategista no Morumbi, como é que você direcionaria o time nessas três competições? Alguma seria prioridade, jogaria por enquanto nas três sonhando com coisas maiores, embora pouca gente acredite que o São Paulo possa sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. E a Sul-Americana é sim uma competição que o São Paulo deve fazer de tudo para vencer ou pode ficar em segundo plano em relação à Copa do Brasil? Diga. Olha, no caso do São Paulo é uma decisão difícil. Eu continuo achando que o melhor é priorizar sempre o Campeonato Brasileiro. Por quê? Nós estávamos falando do Santos, né? O São Paulo também vem aí de alguns tropeços, perdeu para o Botafogo, empatou em casa com o Lanterna Juventude, que daí saiu da Lanterna, né? Após empatar com o São Paulo. Então é uma situação delicada. Eu priorizaria, fosse alguém no São Paulo, o Campeonato Brasileiro, em segundo lugar a Copa do Brasil, pelo fato do São Paulo tentar um título inédito, né? E deixaria a Sul-Americana por último. Eu sei que o torcedor não aceita, o torcedor quer que ganhe tudo, mas não dá. Nem mesmo os grandes times, o Henrique falou aí do Palmeiras ser o melhor time da América, o River Plate agora mesmo perdeu o Campeonato Argentino. Ninguém ganha tudo, não ganha. E perdeu para o Vélez aí agora. Pois, perdeu ontem, é, exatamente. É, perdeu para o Vélez, pode ficar fora no jogo de volta. Ninguém ganha tudo. Então, é o que eu estava falando, Henricão, ninguém ganha tudo. O torcedor tem que aceitar isso. Então, na escala de prioridade, se eu fosse alguém no São Paulo, eu deixaria essa Copa Sul-Americana por último. O que eu estava falando, eu deixaria essa Copa Sul-Americana por último.